Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, em nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Azure Kinect, o mais novo Kinect lançado da Microsoft, não só lançado como anunciado. Bom, poderia soar como uma carga negativa se o Azure Kinect fosse lançado somente para uso industrial, né? Então, basicamente, nós temos o Azure Kinect hoje anunciado e lançado, não só para uso comercial no mundo dos games, mas também para uso industrial, no qual qualquer finalidade possa ser utilizada o Azure, que não se limite somente no mundo dos games, né? Assim como o Kinect na versão de Xbox 360 já era utilizado não só no mundo dos games, né? Mas também com a utilização do computador em, como é que eu diria, em melhorias de paciente através da fisioterapia. Isso daí também foi estendido não só no Xbox 360, mas também no Xbox One, no qual a Microsoft viu e olhou e falou o seguinte, olha, eu acho que essa tecnologia é boa demais para ficar somente no mundo dos games, né? A gente pode montar um projeto em paralelo e, obviamente, aperfeiçoar essa tecnologia e, claro, não só ter muito mais recurso financeiro, como também ter muito mais utilidade, né? Uma vez que o Kinect na versão de Xbox One, ele já foi, como é que eu diria, uma enxurrada de tecnologia, né? Não só através da medição cardíaca, não só da identificação de controle. Ou seja, no Xbox One, quando você pegava o seu controle e passava para o seu amiguinho, se ele tivesse um perfil no console, o perfil já era conectado no console automaticamente. Esse tipo de reconhecimento facial e também da inteligência artificial aplicada no Kinect, em junção com o console, não só foi melhorada, como também agora você tem o processamento em nuvem da inteligência artificial. Então, é óbvio que o Azure Kinect está muito mais poderoso e pode ser utilizado em inúmeras, inúmeras, inúmeras funções, em inúmeras atividades diferentes, não só do ponto que a gente quer falar, mas também do ponto que eu quero deixar claro para vocês, que o Azure Kinect, ele veio para dar um salto, ele veio para dar um pulo em uma tecnologia que nós não temos ainda, até o presente momento, como uso comercial para todos, tá? Então, vamos lá. Bom, galera, o Azure Kinect chegou e já chegou meio que deixando uma sensação um pouco diferente aí no mundo dos, como é que eu diria, dos games, no mundo dos PCs, no mundo de uns consoles, no mundo de tecnologia de uma forma em geral. E o porquê? Porque o Azure Kinect, ele não veio exclusivamente para os consoles, né? E também não veio exclusivamente para os PCs, ele veio para não só proporcionar uma junção de tudo, cara, que você quiser. Então, o Azure Kinect poderá ser utilizado nos consoles, o Azure Kinect poderá ser utilizado nos PCs, o Azure Kinect poderá ser utilizado na indústria, tá bom? O Azure Kinect poderá ser utilizado de uma forma de identificação facial, beleza? Poderá ser utilizado até mesmo em um supermercado para dar ou não desconto a um cliente uma vez que ele está passando ao caixa ou simplesmente já foi mais de dez vezes no supermercado, né? A tecnologia do Azure Kinect, ela veio não só para a função didática, ou seja, poderá ser utilizado em escolas para projetar, como é que eu diria, intuitos, né? Ou simplesmente itens intuitivos, não só para ajudar o entendimento do aluno na sala de aula, como poderá também fazer uma junção extraordinária junto com HoloLens, uma outra tecnologia da Microsoft que também está, como é que eu diria, movendo o mercado com uma tecnologia que, na minha opinião, só estará disponível ao público, né? De uma forma geral, possivelmente em 2025, tá? Ao meu ver ali, em meados de 2022, a gente já consegue ter alguma coisa no dia a dia sendo vendido aí nas lojas, acredito que no Magazine Luiza da Vida, vamos supor, e com um preço reduzido para que todo mundo possa comprar. Isso não se aplica ao Azure Kinect, por quê? Porque ele já começa com o pé direito, né? Ele já começa inicialmente ali com um valor de 399 dólares, né? A ser comercializado. Então, obviamente, o Azure Kinect poderá sim ser compatível com o novo Xbox da Microsoft, assim como poderá também ser compatível com o sistema SDK e também com o Kinect 2.0, que é a versão anterior. Assim, o desenvolvedor pode utilizar o próprio Azure Kinect para poder desenvolver programas ou simplesmente desenvolver jogos compatíveis com aquele sistema operacional. Isso já é um indicativo que o novo console da Microsoft não virá com o Kinect, tá? Então, possivelmente, isso daqui é um indicativo extremo, que o novo console da Microsoft não terá Kinect. E o que eles irão colocar no lugar do Kinect para poder restar-se o preço? Porque até então, o Kinect morreu na versão de Xbox One Fat, né? Nós já tivemos o Xbox One S e o Xbox One X saindo aí no mercado sem a junção do Kinect, né? Então, se você quisesse utilizar o Kinect, você teria que comprar uma fonte separada e teria também que comprar o Kinect de forma separada. Então, obviamente, ali está descartado a opção de sair um novo Xbox One já com o Kinect. Mas para quem quiser utilizar, terá então o Azure Kinect. Eu não sei o que será de jogos como o Just Dance, né? Eu não sei o que será. Será que é o fim de jogos de Just Dance? Ou jogos de utilização de Kinect? Uma vez que para você poder jogar esses jogos, você terá que ter então o Azure Kinect ou o Kinect na sua versão de Xbox One para ser compatível com os jogos. Eu não sei, cara. Vamos ver aí o que o futuro vai nos proporcionar. E diferente das outras versões de Kinect, o Azure Kinect tem o processamento em nuvem, né? Claro, então você tem a utilização da inteligência artificial e você tem o processamento em nuvem. Então, obviamente, imagina o poder que isso aí pode ser feito a partir de 2020. Hã? De ano em ano, cara, a tecnologia evolui de uma forma extraordinária. Então, simplesmente, você vai ter o poder do Azure Kinect, o que ele pode fazer. A gente já vai falar um pouquinho sobre as especificações que já temos. O poder dele com a inteligência artificial e com o sistema de processamento em nuvem. Imagina a velocidade de troca de informação que isso aí pode gerar, né? E o medo que isso aí pode ser gerado também. Imagina que nós acabamos ter, acabamos, vamos supor que o negócio viralize, né? Em todo lugar que você for, tem o Azure Kinect conectado. Imagine a troca de informação que o Azure Kinect pode fazer, né? E em junção, não sei, com o sistema de segurança, com o sistema mundial, com o sistema de reconhecimento facial. Não sei, imagine só. Hã? Imagine só o que um Azure Kinect em uma casa pode captar, pode simplesmente gravar. Ou simplesmente pode somente colher dados para dizer que é para melhoria do sistema. Assim como foi feito no Xbox One e simplesmente o Kinect ligava sozinho umas vezes. E a Microsoft relatava que isso aí era para recolher informações para melhoria do sistema. Tem muita coisa que não é divulgada, né? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre as especificações aí do Azure, né? O Azure, como eu disse para vocês, ele terá compatibilidade total aí com o sistema do HoloLens 2, tá certo? Ele também terá compatibilidade com o Kinect 2.0 e também com o sistema de SDK para os desenvolvedores poderem fazer o que quiser, né? Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o que tem de especial nesse Azure, né? Além de ter sete microfones espalhados aí por todo o seu sistema. Obviamente, ali, a forma de você reconhecer não só o som do ambiente, mas reconhecer o que acontece à sua volta, o Azure vai ter um poder não só de captação, mas também um poder de processamento, como eu disse para vocês. Não só da utilização da inteligência artificial, mas também da utilização do processamento em nuvem, vai poder identificar tudo que acontece à sua volta como somente com o som, né? Assim como uma pessoa que hoje sofre de deficiência visual, ela capta tudo que está à sua volta somente com o som. Então, assim, a utilização do som do ambiente é muito importante para esse sistema de processamento. Sobre câmera, ele vem com uma câmera com 12 megapixel RGB por hora, né? 12 megapixel, mas vamos imaginar que essa câmera 12 megapixel, ela consegue absorver muito a iluminação do ambiente. Então, é óbvio que esses 12 megapixel acabam entregando uma resolução muito mais dinâmica e muito mais perfeita, né? Nós teremos também 1 megapixel de profundidade. Então, possivelmente, aquele efeito 3D da profundidade vai estar presente e poderá ser melhor captado também com o Azure Kinect. Então, cara, somente com essas informações básicas, eu vou estar deixando o link aqui também na página do Azure Kinect, para você poder dar uma olhada, vasculhada e ver como que andam as coisas. Somente com essa utilização básica, você poderá imaginar a longo prazo o que tudo isso poderá ser utilizado. A Microsoft, ela não dá pontos em nó. Então, é lógico que você vai poder utilizar não só o sistema do Azure, mas também vai poder utilizar a tecnologia do Azure na onde você quiser. Então, possivelmente, o Azure, não digo nessa versão oficial, mas eu digo na sua versão inicial, perdão, mas o Azure, no futuro, o Azure Kinect poderá ser utilizado em qualquer coisa que você quiser, como webcam do PC, como funcionalidade de desenvolvimento, no trabalho, para você projetar algum trabalho para a escola. Imagine só, a fusão do Azure Kinect com o Oculus HoloLens e com o seu Xbox ponta de linha. O que tudo isso pode proporcionar, cara? A sua mente vai a milhão, né? Mas, enfim, vamos deixar aí embaixo nos comentários o que vocês acharam, não só do Azure Kinect, ou o que vocês acharam desse lançamento inicial de 399 dólares, com seu valor inicial, né, cara? Basicamente, aí, eu não sei se teremos condições todas aqui de comprar, mas, basicamente, aí, quem tiver já terá um produto de ponta, que possivelmente não vai ser descontinuado tão rapidamente quanto foi o Xbox 360 e quando foi descontinuado na função do Xbox One, né? Bom, é isso aí, galera. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e também acharam do Azure Kinect, tá bom? Eu vou ficando por aqui, quero desejar todos os amigos aquele grande forte abraço e até a próxima. Valeu!